Olha isso, meu Deus do céu, agora eu vou te ensinar a melhor pizza de frigideira, na versão saudável. Pra preparar a massa, você vai pegar uma abobrinha, cortar a ponta e ralar nesse ralador mais grosso. Coloca a abobrinha ralada num pano de prato ou qualquer tecido parecido. Você vai torcer essa abobrinha até drenar toda a água. Na sequência, em uma tigela, você vai quebrar um ovo, vai adicionar a abobrinha que você ralou, que já tá mais seca, junto com sal, pimenta do reino a gosto e 4 colheres de sopa de farinha de arroz. Mistura bem. Frigideira pré-aquecida em fogo baixo, você vai untar com uma camada generosa de azeite e vai espalhar bem a massa. Pra ela ficar firme e você conseguir virar, você vai tampar a frigideira. Quando você virar, você vai colocar uma camada generosa, sem miséria, de molho de tomate. Finaliza com o sabor da sua preferência, eu tô usando queijo mussarela e tampo pra derreter bem. Se liga no resultado, dá aquela gourmetizada e corta uma fatia pra você ver esse queijo derretido bonito. Já curte o vídeo se você gostou e segue pra mais receitas como essa.